Paula, quase morreu de susto quando apagou a luz aqui. É que tá chovendo, tá caindo raio por aí, entendeu? Não fica com medo, não. Nós vamos começar o esporte agora, vamos lá. Mauro Tramonte, eu tenho medo de assombração. Ó, tá todo chique, tá todo esporte. Hoje eu tô de tênizinho, gente, tá chovendo, né? Tá chique, é tênis, é isso, todo esporte. Olha o estilo esportivo da Paula hoje, hein? Hoje ela tá todo esporte. Gostou do meu look hoje? Ficou chique. O pessoal falou que eu tenho que trabalhar mais assim. É, mas é um esporte mesmo, não precisa botar salto alto pra vir aqui, entendeu? Nem eu sei porque que eu ponho interno, porque eu podia trabalhar de camiseta, carção, não tem problema, né? É bermuda. Engraçado que até uns jogadores brincaram comigo hoje lá, falaram assim, desceu do salto, Paula? Aí, desceu do salto. Desci, hoje sim. Vamos lá pros abraços, então? Vamos, claro. Ó, pra Kese e a Ana Paula, a Maria Aparecida lá do bairro do Barreiro, né? Fica aqui na região metropolitana. E também a Amanda e a Gleici, todo mundo ligadinho aí, a gente agradece sempre esse carinho. Obrigada, valeu, gente. Isso aí, um beijo pra todos. Bora, Mauro. Vamos. Olha só, a gente teve rua de fogo no entorno da Independência. E essas imagens que vocês vão acompanhar foram feitas, sabe por quem? Quem? Igor Rabelo, de dentro do ônibus do time do Atlético. Legal, né, gente? Olha, contratado neste ano, o zagueiro fez questão de registrar o momento nas redes sociais. Agora, Mauro, imagina como deve ser emocionante chegar nesse clima ao estádio. Olha isso, que incrível. Legal demais, né? É, a pessoa, assim, o jogador se sente mais empolgado, né? Demais, dá um gás ali, né? E com o apoio da torcida, o galo empatou com o defensor e se classificou para a fase de grupo da Libertadores. Balança, vamos ver. Logo na chegada ao estádio, os americanos foram surpreendidos com um... Esse aqui é um cardápio, né, mano? Um cardápio. Nesse cardápio, duas opções e apenas uma escolha. Que tal uma noite com emoção ou sem emoção? Com emoção é melhor, né? Com emoção, é lógico. O galo gosta de complicar um pouquinho, né? Mas é o segredo, né? Aquilo que a gente precisa para dar aquele negocinho a mais. Tira emoção, 4x0 para o galão do amor. Teve torcedora que até viu algo a mais no cardápio. Tá aqui, ó, o galo vai ser campeão da Copa Libertadora. Já esse garotinho aí não precisou de cardápio nem nada. O hino do time de coração estava na ponta da língua. Nós somos o clube atlético mineiro. Jogamos com muita raça e amor. E teve sim um pouco de emoção. Com o jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo, com a expulsão de Zé Welleson, o Atlético conseguiu segurar o 0x0 contra o defensor. Está classificado para o grupo E da Copa Libertadores da América. Passamos um aperto na classificação na primeira e na segunda, inclusive hoje. Então, não custa nada, não custa nada a gente passar com mais facilidade. Agora é o seguinte, nós entramos na Libertadores. Nós sentimos o gosto agora, como é que funciona a coisa. Então, eu acho que o nosso time também vai entrar melhor. Agora sim o buraco fica mais embaixo e que nós possamos ter essa continuação que nós tivemos nesses jogos. Acredito que nós fizemos grandes jogos fora de casa, onde nós acabamos definindo a nossa própria classificação nas duas partidas que nós tivemos. Zé Paulo, mas 0x0, ganhou 2 lá, né? Se esperava mais, né? Se esperava mais o Atlético. Eu não sei, parece que o time ainda não acordou nessa Libertadores, né? Eu acho que não acordou. Eu não sei lá. Tá precisando de um não sei o que no time do Atlético, um incentivo maior, uma animação maior. Vai lá, ganha de 2x0, chega aqui, empata. Chega, aquela vez, empatou, voltou aqui, ganhando de 3x0, deixa eu fazer 3x2. Entendeu? Então, tá difícil, viu? Eu acho que tá difícil pro Atlético aí. Ô Mauro, sabe o que me impressionou? Esse time do defensor, eu achei mais fraco que o Danube. É. Achei que o Danube, pra você ver, até pelo resultado ali, né? Foi bem mais apertado, né? Pois é. Nossa, achei esse time bem fraco. Eu não sei não o que tá faltando no Galo aí, viu gente? Mas tá faltando alguma coisa. Olha gente, daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar do Atlético, porque hoje tem mineiros em campo pela Copa do Brasil, viu Mauro? O América vai encarar o Juventude e o Tom Benz enfrenta o Botafogo da Paraíba. Ontem, a URT foi eliminada nos pênaltis pelo Vila Nova de Goiás. Surpreendente, né? Pois é. Confira, vamos ver. Em Patos de Minas, quem saiu na frente foram os visitantes. Michel Douglas fez 1x0 pro Vila Nova. A URT empatou no segundo tempo, neste chute de Juninho Potiguar. A festa da torcida azul e branca durou pouco. O goleirão tentou sair jogando e se deu mal. Aí ficou fácil pro Danilo colocar o time goiano novamente em vantagem. Após o erro, o goleiro alegou uma contusão. Valente, a URT empatou mais uma vez. Cascata acertou uma bela cobrança de falta. A classificação foi decidida nos pênaltis. Melhor para o goleirão Rafael Santos, que saiu como o herói do triângulo mineiro. Vila 5, URT 4. Foi o miguezinho ali do goleiro? Que miguelão que ele deu, hein, goleiro? Foi o migué mesmo, né, gente? Você vai ver lá. Vamos ver o gol, vamos ver o gol. Ele soltou a bola, não fez nada. Eu não vi machucado nenhum, eu não vi se machucar em nada. Vamos lá ver. Ó, esse é o gol de empate. Agora, dá uma olhada. Ó, ele vai tocar a bola. Eu não vi machucado nenhum, vamos ver. Uma hora de que a gente não faz isso, nem nas peladas, né? Olha lá, vamos ver. Agora. Olha lá. Olha, que vacilo. Rapaz. Aí deitou. Tem base o trem desse? É. Tem não. Não sei não, eu não sei não também, viu? Ô Mauro, sabe o que é impressionante? A URT eliminou o Coritiba, empatou, né, com o time do Cruzeiro, o time titular aí. Não esperava não, rapaz, botava uma fé. Eu também esperava não. Eu também esperava que o URT fosse dar a volta por cima e ir embora. É isso, vamos dar um pouquinho de assunto. Olha, gente, os jogadores do Cruzeiro acordaram cedinho nesta. Quinta-feira e eu também, às 5 horas da manhã, viu? É isso. O treino começou, gente, às 8h30 da manhã e eu estive lá na Toca da Raposa acompanhando as novidades. Balança. O Cruzeiro treinou hoje cedinho. Todo o elenco participou das atividades. Agora o grupo vai ganhar aquela folguinha, afinal o carnaval tá aí, né? Eles se reapresentam no domingo à tarde. Ainda invicto na temporada, a Raposa tenta melhorar o desempenho, já que o próximo desafio vai ser pela Libertadores. Inclusive, na partida contra o Huracan, Léo vai ter outro companheiro de zaga. É que Dedé cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Boca Juniors ainda no ano passado. Os cotados para substituir o mito são Murilo, de 21 anos, e também Fabrício Bruno, de 23. Ambos formados nas categorias de base do clube. A decisão é sempre do Mano Menezes. A gente sempre procura adaptar da melhor maneira possível, sendo qualquer companheiro que estiver jogando. Muitas vezes é o Dedé, muitas vezes é o Murilo, sendo o Fabrício Bruno também, até mesmo o Kaká. Esses treinos têm sido bons para isso, né? Para que a gente possa fazer com que a gente tenha esse entrosamento e as coisas aconteçam ao mais natural possível e da melhor forma possível também. Ó, torcedor cruzeirense, quer uma boa notícia? A diretoria anunciou hoje de manhã, viu, a renovação dos contratos do capitão Henrique e também do Egídio. Agora até o fim de 2020. Ó, tá bom, hein? Aí, sem de moral, o Egídio e o Henrique. Aí, começando a quinta-feira com uma boa notícia. E, Mauro, falando em boa notícia, olha que bacana. Assim como América e Atlético, o Cruzeiro agora também conta com um time feminino, viu? Ó, que legal! É, são 23 jogadoras, além da comissão técnica. E o investimento inicial é de um milhão de reais por ano. O primeiro desafio desta equipe é o Campeonato Brasileiro A2, que é como se fosse a segunda divisão, né? Com início previsto aí para o final de março. Mas como é que será que está a expectativa desse grupo aí? Confira! Vamos! Vem o peso, né, de títulos. Vem uma história muito grande. Um clube maior de Minas, um dos maiores do mundo. Vem para ganhar e eu sou um vencedor. Minha vida toda foi assim. Então, bem normal. O nível dos campeonatos vão aumentar, o número de jogadoras vão aumentar, o nível das jogadoras vão aumentar. Então, tudo tende a melhorar. E é no de Copa do Mundo, né? Quem sabe a gente não traz esse título e alavanca mais ainda o futebol feminino aqui no Brasil. Exatamente. O Brasil tem que olhar para o futebol feminino, que é muito legal também. Você não joga bola, não? Eu não jogo. Os meninos estão até querendo fazer uma matéria para me colocar aí, para jogar uma bolinha, para ver se eu tenho talento para coisas, mas acho difícil. Você não joga nada? Se bobear a audiência vai até cair. Vôlei, basquete? Não. Pedras? Sou baixinha para vôlei, né? Só se eu for... Joga pedras? Não. Na água? Nada? Não joga nada? Não. Eu estou fazendo o tal do crossfit agora, né? Ah, bom. Preciso emagrecer. Vamos ver se eu vou conseguir. Agora joga... Pesado. Pelo menos nas loterias você joga de vez em quando. Também não. Nossa. Não tenho sorte, Mauro, não ganho nada. Nem eu. Não ganho nem em rifa. Nem eu, não ganho nem em fragaçada, em rifa de igreja eu não ganho. Igreja. Mas certo, nem para ganhar não ganho nada. Bom, Mauro, bora falar de futebol europeu? Vamos. Olha, gente, em plena capital espanhola, o Barcelona fez 3x0 no Real Madrid. E com esse chocolate, o Barça se tornou finalista da Copa do Rei. Roda aí. Na Copa do Rei, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3x0. Luiz Soares aproveitou o cruzamento de Dembélé para abrir o placar. Na tentativa de impedir mais um gol de Soares, Verani marcou contra. O árbitro assinalou o pênalti de Casimiro em Soares. E o próprio atacante uruguaio cobrou com cavadinha. O adversário do Barça, na final da Copa do Rei, vai sair do jogo de hoje entre Valência e Real Betis. Que cavadinha, hein? O negócio é o seguinte, é muito arriscado fazer uma jogada dessa. É. Muito arriscado demais bater um pênalti desse. Quem fazia muito isso era o Djalminha, né? Vivia fazendo esse negócio. O Thiago Neves também fez recente esse, viu? O Mano falou que não gosta também, não. Não gosta, não. Tem que ser coisa séria. Agora, é o tal negócio, né? O Vinícius Júnior aí falou que, né? O Messi teve uma atuação meio apagadinha mesmo. É, meio apagadinha, mas... Mas não dá pra falar isso. É o Messi, né? Ô, Mauro, você falou agora há pouco aí do Vinícius Júnior? Olha, gente, ele foi consolado pelo técnico Tite, que convocou o jovem craque pela primeira vez. Novidade, né? Para os amistosos da seleção. E, Mauro, os jogos serão contra o Panamá, a República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março. Então, vamos às listas? Vamos lá. Olha só, goleiros Alisson, Ederson e o Everton, que é o goleiro do Palmeiras, né? Alguma novidade aí? Nada. Nada, né? Nada. Só o Everton, acho que ele era até reserva lá no Palmeiras. Mas era esperado, ele tava jogando bem, esse menino. Sim. Ele fez bons jogos. Laterais, vamos lá. Daniel Alves, Danilo, Felipe Luiz e Alexsandro. Nada de novidade. Nada, né? Zagueiro, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão, que joga no Porto, né? Faltou o Dedé aí, você não achou, não? Achei, podia botar o Dedé nesse meio aí, já que ele tava, né? Já tá bem já, podia ser o Dedé nesse meio aí. Pois é, volantes, Casimiro, Arthur, Fabinho e Alan. Esse Arthur joga muito, viu? Ele joga, merece mesmo. Esse cara, danado. Meias, Felipe Coutinho, Felipe Anderson, Lucas Paquetá e Everton. E no ataque temos Firmino, Vinícius Júnior, que é a grande novidade, convocada aí pela primeira vez, Gabriel Jesus e Richarlison. Tá aí, o que você achou? Eu achei legal, assim, tem assim, a base é praticamente a mesma, né? Que jogou aí, agora faltou um ou outro, o Neymar tá machucado, não vai poder jogar, né? Eu acho que tá bom. Faltou o Dedé, né? É, eu achei que faltou o Dedé, merecia. Um dia, podia ser chamado, mas tá aí, é a base mesmo. Só um ou outro que foi chamado, mas isso já vai dar a cara que o Tite vai começar a mexer com esse povo mesmo. Com certeza. Olha, Mauro, a gente volta então a falar do Atlético, que se classificou para a fase de grupos da Libertadores, ao lado, gente, do Serro Portenho, do Paraguai, o Nacional do Uruguai e o Zamora, da Venezuela. Vocês vão acompanhar aí e já na próxima quarta-feira, Mauro, o Galo recebe o Serro Portenho aqui em BH. Agora, será que dá tempo de contratar reforços aí para o time? Com a palavra, o presidente Sérgio Zé de Câmara. Nós até tentamos e estamos conversando, né? Algumas situações, mas para essa inscrição, acho que vai ser muito difícil, porque tem toda aquela burocracia, contratos, inscrição no BID, né? E publicação no BID, enfim. Eu acredito que para a fase de grupos a gente não vai conseguir trazer nenhum reforço. O Leirio vai ter que se virar com a turma que tá aí, né? Com o que tem, né? É, com o que tem, né? Vai ter que se virar com o que tem. Ô Mauro, e você sabe onde o presidente do Atlético quer mandar os jogos do Atlético nesta fase do Galo, já adianto que não é no Estádio Independência. Fala aí, presida. Antes de começar a Copa Libertadores, os clubes têm que informar aonde é que ele vai jogar. Nós apontamos o Estádio Independência. Minha vontade, a vontade do Lázaro, de toda a diretoria, é de mandar o jogo no Mineirão, né? Mas não é tão simples assim. Nós fizemos o encaminhamento de um pedido à Comebol para que o Atlético possa mandar os jogos na fase de grupos, os jogos, todos eles no Mineirão, mas nós só vamos poder fazer isso se nós tivermos a autorização da Comebol. E não só da Libertadores. Eu posso informar vocês também que nós já estamos encaminhando para mandar o jogo contra o América no Mineirão também. É, eu não entendo. Você sabe por quê? Está rolando uma briga de bastidor aí do América com o Atlético. Até em jogos do Atlético, com o mando de campo do Galo, o Galo precisa ceder algumas coisas, por exemplo, vestiário, tem que ser do América, entendeu? Então já existe uma briguinha ali, por isso que o SES 7 Câmara está bravo. É, seria interessante mesmo o Mineirão, né? Bem interessante o Mineirão. Tem que ficar bem mais cheio, né? Mais cheio, mais gente assistindo, mais oportunidade para assistir, né? Está certo, vamos aguardar para ver. Com certeza, Mauro. Boa quinta-feira, tá? Valeu, desportista. Valeu, obrigada, gente. Está aí. Tchau. A Paula volta então amanhã, sexta-feira, com toda a sua simpatia.